Ele foi o cara que entrou nas quartas de finais da Copa do Mundo e colocou fogo no jogo. Marcou o gol e quase fez o segundo, que levaria o jogo para a prorrogação e poderia significar a classificação do Brasil contra a Bélgica. Depois de lesões e incertezas, ele está novamente jogando o fino da bola, sendo o principal jogador do Corinthians. E perguntado sobre a possibilidade de ir para a Copa do Mundo de 2022, ele não ficou em cima do muro não, tá? Mas e aí, dá tempo do Renato Augusto ir para a Copa do Mundo? Será que o Tite vai levar o jogador? Fica tranquilo que eu vou te contar, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversa aí, vamos lá. Na vitória do Corinthians sobre o Cuiabá, Renato Augusto gastou a bola, foi bem, editou o ritmo do jogo e foi o maestro da equipe. O Renato dos melhores Renatos que a gente já viu. Desde que voltou ao Corinthians, o Renato Augusto já teve muitos problemas para encontrar a sua melhor forma física e também, claro, o ritmo de jogo ideal, com as lesões que o atrapalharam e tiraram de campo em jogos muito importantes para o timão. Não é preciso dizer que o Renato joga uma bola e tem uma carreira vitoriosa, como muitos outros jogadores gostariam de ter, né? Revelado pelo Flamengo em 2005, ele venceu a Copa do Brasil em 2006, foi para o futebol europeu, onde jogou no Bayern Leverkusen, jogou na seleção brasileira, acertou com o Corinthians em 2013 e pelo clube foi campeão brasileiro. Brilhou no campeonato chinês e ainda jogando na China foi para a Copa do Mundo e brilhou por lá. Voltou ao Corinthians e hoje lidera as estatísticas de criação de jogadas no Brasileirão. Está na final da Copa do Brasil e é um jogador que ninguém precisa dizer o quanto é benquisto por Tite e o quanto essa confiança pode fazer a diferença para ele em campo e também numa possível lista. E nesse bom momento que ele vive, acabou sendo questionado depois do jogo se ele ainda tem chance de ir para a seleção, se ele sonha em disputar mais uma Copa do Mundo e o cara não ficou em cima do muro não, foi lá e soltou o verbo. Sobre convocação, depende do treinador, preciso estar fazendo a minha parte no Corinthians, bons jogos. Agora é focar na próxima partida, passo a passo, para a gente crescer na competição. Analisou o camisa 8 que jogou a última Copa do Mundo pela seleção. Bom, e a parte dele no Corinthians é inegável o que ele está fazendo. Renato joga muito a bola, é o maestro do time. Se você perguntar a minha opinião, vou dizer que acho bem difícil e que até não concordo com ele na seleção para a Copa do Mundo. Mas pode ser que o Tite decida levar ele sim, afinal é um daqueles caras que o Tite confia que podem sim dar uma sustentação nesse meio campo da seleção, será? Mas e você, o que acha? O Tite devia dar uma chance para o meia do Corinthians? Você levaria o Renato Augusto para a Copa? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não esquece também do like no vídeo e conta a mim, você já sabe, né? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima notícia. Valeu e tchau, tchau. Sentindo um pouco mais de incômodo no joelho e talvez se a gente passasse da Bélgica eu estaria 100% para o... Enfim. E o jogo da Bélgica eu entrei bem, já estava me sentindo bem melhor. Mas aquela bola, para mim foi... Eu fiquei pelo menos uns dois a três anos aí sem falar com ninguém, sem... Não me procurava para uma entrevista ou alguma coisa, eu sempre fugia. Não foi um erro, né?